A feira de Caruaru Dá gosto a gente ver De tudo que a... Ajuda aqui pelo menos, né? Ajuda os pés na boca, agora tem outro homem aqui Todo mundo aqui olhando, ninguém ajuda eu tirar as bolsas da cabeça, rapaz Pega aqui Oi meu povo, minha sinte, vamos logo gravar Olha, eu fui fazer umas cumpras, umas macaxe, umas batatas, uns inhame Uns cumpras, uns tomates, esses negócios assim, né meu amor? Quando sou, obrigada Agora eu tava lá, muito assim, achando que tava arrasando Com toda a calma do mundo De repente, Zulio... Zulio Pernambuco liga pra mim Pra dizer que já tava na hora da gravação do canal Mas pia, corri, por fim, corri E mandei Bartolomeu, meu marido, ir embora Vamos lá que hoje é o Zulio Pernambuco Oito meninos, daqui a pouco tá no cem Desse jeito William Santana de Garraçu, Pernambuco Dona Zulio Pernambuco, como foi seu primeiro beijo? Minha filha, foi horrível Olha, você lembra de Bill, Severino? Do vídeo do São João, especial de São João Que aparece lá, ele Foi com aquela criatura, minha gente Tem como ser bom, menino? Menino... Chega, me dá um zigui Não, meu filho Olha, primeiro Esse negócio... Não, não é muito isso? Esse negócio primeiro Deixa que está... É... Não... Viu seu redente? Eu, a mulher, uma menina Novinha, cheirosinha Minha gente, quando eu me acho, lembro Chega da vontade de chorar De arrespendimento, minha gente Ou se... Olha, William, não toca nisso Não, que é uma ferida que tem dentro do meu coração Está no lado direito do peito Flávia de São Paulo Dona Judite, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Essas perguntas todo mundo faz Agora, minha gente É muito simples, não tem dúvida É claro que quem nasceu primeiro foi a galinha, né, minha gente? Porque se a galinha põe os ovos Como é que os ovos vão nascer primeiro que as galinhas, Flávia? É claro que não Eu acredito nas coisas da Briba Das Briba, é porque Jesus não ia criar primeiro o ovo Aí o ovo ia sozinho se criar Aí depois o peito ia sair E quem ia socar o ovo? Hein, menina, se não fosse as galinhas? Não, minha filha Primeiro fala aos bichos que ele é maior do que os ovos Os ovos são as pró-criação Minha gente, como eu estou inteligente Aí eu acho que é assim A galinha depois o ovo A galinha só com o ovo O ovo dá outro espetinho E assim a família das galinhas vai crescendo Marilina Keila Catarine De Goiânia, Pernambuco Dona Judite, mulher Tu sabe falar inglês? Minha filha, falar inglês é uma coisa Que sempre faz dificuldade muito grande Para as minhas pessoas Mas eu sou uma pessoa muito interessada Em aprender as coisas Eu ficava ouvindo as pessoas Tinha que falar Porque eu viajo muito o Brasil inteiro Ficava ouvindo as pessoas Que sabem falar inglês Para eu aprender Aí eu comecei a perceber Minha gente, que falar inglês é muito fácil Você vai pegando Uma, duas, três, quatro, cinco palavras Para formar o seu vocabulário Graças a Deus Hoje eu sou uma poligrota Poli Poli Essas coisas Que falam mais de uma língua Aí essas meninas Quando eu quero arrasar Que o povo acha Os gringos As pessoas Ou as meninas brasileiras Que acham que querem ser melhor do que eu Vem falar comigo, minha filha Eu arraso com as caras dela Porque elas acham que eu não vou saber Porque ver uma pessoa humilde Acha que eu não sei o inglês Mas eu sei, minha filha Aí tem algumas palavras É Good night Good afit ternuri Good evening What's on name Que é o mesmo que dizer A pessoa diz What's on name Aí tu diz What's on name What's on name What's on name O Juni de Pernambuco está dizendo Que ele tem um amigo que fala uma palavra só direto What Aí toda vez que a pessoa vai falar alguma coisa Juni de Pernambuco me ensinou Juni de Pernambuco me ensinou Juni de Pernambuco, quando alguém falar inglês com a senhora Que a senhora não souber Aí a pessoa falou lá Sei lá Good night Do Adson name Do Dos Guzini Do Gusinai Aí eu faço Light Tu entendeu É É A pessoa fica Poça Ela sabe falar inglês Minha filha Aí o seu Pernambuco Mas menina Sou tão besta Sou besta não Eu arraso Olha eu quero mandar minha gente Um beijo muito lindo Muito grande Muito especial Pra Gabriel Martins De Garaçu Pernambuco Também quero mandar um abração Alô Pra minhas fãs Cristiane Maria E também pra Maria Alice Lá de São Lourenço da Mata Pernambuco São Lourenço Tá rindo que eu sei falar inglês São Lourenço da Mata Ai minha gente Muito obrigado Pessoal Olha Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Marca os amigos Esse dedinho que tem assim De legal De gostei Clica aí Ok E continua assistindo Vários outros vídeos Do canal Atojo no Pernambuco Obrigado meu povo Tchau Me dá minha bolsa Me dá minha bolsa Que eu vou voltar pra casa Mua Mua